Dezembro chegou e ainda dá para colocar as contas em dia para começar o ano novo planejando investimentos. O Minuto B3 mostra como fazer essa virada nas finanças. O ponto de partida é a organização financeira e a mudança exige disciplina. Vamos ver o passo a passo? Faça um raio X nas suas finanças, rendas, despesas e dívidas. Aí você vai ter uma noção dos gastos mensais, do quanto sobra ou falta e como pode colocar tudo em ordem. E se a conta não fecha, não se desespere. Calma que tem saída. Classifique as despesas em variáveis, como por exemplo as destinadas ao lazer. E as fixas, como o aluguel e a educação. Geralmente nos gastos variáveis é mais fácil fazer cortes. Você pode conferir também se está pagando por algum serviço que você não usa, como por exemplo streamings, academia. E se mesmo assim não adiantar, pode ser a hora de rever seu padrão de vida. Se o contexto for de inadimplência, renegocie para tentar encaixar o valor da parcela dentro das suas possibilidades. Assim, você evita juros extras. E estude alguns mecanismos, como trocar uma dívida mais cara no cartão de crédito ou cheque especial, por exemplo, por outra mais barata, com juros menores. Ajustes feitos, é fundamental criar o hábito de investir com constância e de preferência mensalmente. Estabeleça uma meta e deixe programada a transferência automática para uma conta na corretora. Se você estabelecer o objetivo para os investimentos, fica mais fácil manter a disciplina de investir. Boa parte dos produtos de investimento tem valores baixos de entrada. Há também opções simples de investir, como o Tesouro Direto ou o CDB. E não esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!